Quantidade de hora em ter uma fiscalização como um todo, 40% da hora é fiscalização previdenciária. Se gasta muita hora fiscalizando previdência. Agora, quando você vai ver o volume de crédito tributário, ele corresponde a 9,8%. Eu apresentei isso a semana passada no CDS, no Sindifisco, e os colegas começaram a questionar os números. Eu falei, olha, isso está disponível de forma transparência no ação fiscal. Eu sei que o sindicato, o Nafisco, tem gente em todos os lugares da Receita. É só chegar lá na ação fiscal e ver os números. Esses números foram extraídos de lá. 9,8% de crédito gastando 40% das horas. Isso tem uma razão. Apesar da burocracia, que com a fusão veio uma burocracia grande, tem que fazer três autos. Isso está praticamente resolvido. Vamos fazer um procedimento só. Tem toda uma burocracia com a fusão em dois mundos diferentes. Essa união gerou durante algum tempo um trabalho excessivo, administrativo e formal. Isso vai sendo resolvido ao longo do tempo. Mas esse gráficozinho demonstra que quando foi fiscalizada a empresa, nós gastávamos 20% do tempo. Quando nós fiscalizamos 75% para a fiscalização de segurados. Mas quando olhamos em termos de resultado, os 20% da empresa correspondem a 71% do crédito. Quer dizer, é muito mais interessante, no ponto de vista de benefício, custo, a visão de arrecadação, fiscalizar empresa do que segurada. Então, isso é um diagnóstico. Nós estamos gastando muito tempo com pouco resultado e muito devido a essa metodologia. Um pouco a fiscalização previdenciária carece de um maior investimento em seleção de contribuintes. Praticamente, não há seleção de contribuintes. O colega chega lá e fiscaliza a empresa como um todo. Nós já fomos assim na fazenda. Eu me lembro, nos inícios dos anos 90, o tempo médio de um auditor numa empresa era dois anos e dois meses. Por quê? Ele fazia uma auditoria completa de tudo. Aí, quando vinham os autos, eu tive a oportunidade de julgar esses processos, anos depois no Conselho, e era uma... Ele glosava passagem de ônibus, o ticket de refeição, era um processo de grande volume e sem materialidade, ou seja, não usava uma análise mais de benefício-custo, em que áreas nós podemos autuar mais fortemente e com maior resultado. porque é muito importante a presença fiscal. Quando eu gasto dois anos e dois meses no contribuinte, eu não estou fiscalizando o outro. E a presença, em vários pontos, fiscalizando continuamente, é que faz a arrecadação crescer. A sensação de risco. O grande objetivo do fisco é aquilo que os americanos têm quase como uma tradição. Não sei quem viu aquele filme Encontro Marcado, com Brad Pitt, que ele volta ao mundo com uma morte. E aí, no final do filme, eu pergunto para ele, e você trabalha em que? Ele sou fiscal do imposto de renda. Retrata a máxima, que são duas coisas inevitáveis na vida, infelizmente. A morte e os impostos. Essa ideia, ela é vendida através da presença fiscal. É a certeza de punição. Se nós temos poucos auditores e gastamos eles todos num contribuinte só, está certo. Aquele contribuinte vai ser completamente auditado. Mas os outros todos. Então, usar inteligência na programação e seleção é nosso dever. Nós temos que otimizar e tentar... Isso não quer dizer aqui... A Nota 171 não disse que nós devíamos parar de fiscalizar o dessegurado. Na verdade, não disse. Ela disse que nós podemos, dependendo do volume de indícios que nós tivermos. Se nós investirmos em indícios, tivermos muitos indícios do dessegurado, nós fiscalizamos só o dessegurado. O fiscal não vai ser obrigado, ele se sentir obrigado a fazer tudo. Ele não vai ser obrigado. Ele vai ser dependendo das informações que nós tivermos. Eu só queria dizer, antes de passar... Ali é o resultado ao longo dos anos. Esse modelo de fiscalização aumentou a sensação de risco, se recolhe muito, crescimento contínuo e com o viés do predomínio da tributação indireta. Que, em princípio, a tributação indireta tem uma conotação de que ela pesa mais sobre o contribuinte menos favorecido. Isso vem de uma máxima, um dos maiores economistas que já existiu, o Lord Keynes, que ele dizia que a renda é igual ao consumo, mais poupança. Como o pobre poupa muito pouco, praticamente, quando eu tributo consumo, esse consumo é muito pesado sobre a renda dele. Já, se eu tenho uma pessoa que tem um nível melhor, ela tem níveis de poupança maior. E o consumo dela é menor proporcionalmente. Então, quando eu tributo consumo, é menos pesado para ela. Isso é uma verdade. O Sindicato Físico fez um trabalho mostrando os números. Na verdade, hoje em dia, eu fiquei admirado que, em uma passagem de ônibus, 55% são tributos. Sobre a roda, o carroceria, o combustível. Esse é o inconveniente dessa tributação indireta. Mas não precisa ser sempre assim. Isso seria minimizado. Qual é a vantagem da tributação indireta? É a facilidade de fiscalizar. E qual é a desvantagem? Esse é feito. Muitos países criam seletividade, porque o consumo do pobre não é igual ao consumo do rico. O pobre consome, basicamente, cesta básica, enquanto o consumo do rico é muito mais diversificado. Então, se houver alguma seletividade, eu posso ter tributação indireta progressiva. E são exemplos que são divulgados até pela OCDE nos países, os antigos países comunistas. Foram implantados o IVA e os números, numa esfera de cinco anos, o IVA foi progressivo. Então, nós temos uma atual situação do tributo indireto, ela regressiva, penalizando mais os mais pobres. Mas não necessariamente isso precisa ocorrer. Esse é o cenário da fiscalização. Nós buscamos omissão de receita. Esse é o nosso modelo vitorioso. Conseguimos impactar e melhorar a arrecadação. Mas, qual é o cenário dos maiores contribuintes? Primeiro, no Brasil, nós temos a tributação concentrada, que é uma característica de todos os países do mundo. Os ricos são muito ricos. Então, 10.568 são acompanhados pelos setores de acompanhamento de maiores contribuintes, que a Receita criou já faz alguns anos. Eles correspondem a 76% da arrecadação, inclusive previdenciária incluída aí. Eles são muito significativos no nosso bolo de arrecadação. E, nesse segmento, eles não omitem receita. Uma grande empresa não deixa de emitir nota fiscal. Esse modelo de cruzamento não funciona bem nos maiores contribuintes. Qual é o mecanismo para reduzir a carga tributária? Eles são grandes contribuintes porque eles recolhem muito tributo indireto, que repassa preço, que vai o contribuinte de fato pagar. Mas, quando eles vão tratar deles mesmos, isso no imposto de renda e também nas contribuições, eles usam intensivamente o planejamento tributário. Obrigado. Obrigado.